O dia 25 de dezembro foi marcado por muita chuva e um vendaval que passou pela cidade de Paranavaí e deixou alguns estragos pela cidade. Nesse trecho onde nós estamos, cruzamento de uma das principais avenidas da cidade, Avenida Heitor Alencar Furtado com a Avenida Tancredo Neves, o semáforo teve a sua estrutura danificada e a via segue interditada. Portanto, a orientação da DITRAN, a Diretoria de Trânsito da cidade de Paranavaí, é para que o motorista que for passar por esse trecho procure rotas alternativas. O semáforo ainda não foi colocado no local. A nossa equipe entrou em contato com a Prefeitura de Paranavaí, que nos informou que a previsão para que esse semáforo esteja novamente aqui é até o final da tarde desta quarta-feira. Enquanto isso, você motorista de Paranavaí que está trafegando aqui pela Avenida Heitor Alencar Furtado, muito cuidado, cautela quando você for passar por esse local, para que acidentes não sejam registrados nesse trecho. E aí